Olha que chegada boa, Renato Augusto, a bola bateu no zagueiro, voltou e bateu no jogador do Corinthians. E ele até sentiu ali a pancada, né? Tiro de meta para o Marília, que lance curioso, hein? Olha aí, ó. Jadson. Bola para o Guerreiro! Gosto! O Renato Augusto para o Corinthians! Que toque na saída do goleiro e que bola enfiada pelo Jadson. O Eberson vai tocar para o Jadson, você está conferindo aí, ó. O Renato Augusto se projeta, bola para ele. Olha o toque para tirar do goleiro e para fazer 1 a 0 para o Corinthians. O primeiro gol do Corinthians no Campeonato Paulista 2015. Elias. Boa devolução, lance bom para o Corinthians. Ele tenta devolver. O zagueiro estava no chão, a bola foi rolada e foi travado ali agora o atacante Guerreiro. O jogador do Marília chegou travando ali a finalização do Guerreiro, né? Acabou até levando a pior. Está aí o lance do Elias, ó. E o jogador do Marília deslizou ali no gramado e teve torcedor até que pediu um toque. Seria pênalti então se o Apto entendesse assim, né, William? O que você achou? Achei que foi lance normal. O Apto, na minha visão, interpretou bem. Bom escapado aqui do Deca. Chega bem o lateral. Tocou para dentro. A bola passou pelo Leandro Costa e vai em tiro de meta. Perigaço. Agora para o goleiro Castro. A gente está mostrando como é que foi, ó. Avançou aí o Deca Bahia. E o Leandro Costa tentou um toque de letra ali para fazer o gol, hein? Olha o Fagner avançando bem aqui pela direita. Mas tem três jogadores do Marília. Ele saiu de dois. Foi bem. Colocou lá dentro o Rafael Mineiro. O manda para escanteio. Que jogada do Fagner aqui pela direita. Ele tinha três jogadores do Marília. Dá uma olhada, ó. Num combate direto, dois. Escapou dos dois jogadores e meteu para dentro da pequena área. O Jadson vai se desvencilhando de vários adversários. Bola para o Sheik. Chegou, invadiu. Badeu e errou. Tiro de meta para o Marília. Mas que jogada do Jadson. O William, olha a bola que ele enfiou. O Jadson é um jogador muito talentoso. Começou muito bem quando chegou no Corinthians. Deu uma caída. Mas a gente vê o que ele fez com a bola agora. Ele não tocou para o Guerreiro, que estava impedido. Esperou, tocou para o Emerson. Deixou o Emerson na cara do gol. Sheik dominou, girou o corpo. Enfiou a bola para o Jadson. E o goleiro Marcelo trabalhou. Chegada fulminante agora do Corinthians. Jadson levantou para o Elias. E o goleiro não toca na bola. Segundo o árbitro e atira o de meta. Dá uma olhada aí, olha. Vai arriscar, bate e desviou. Gol! Do Corinthians. Fagner. Onze minutos do segundo tempo. Arriscou de longe. A bola desviou. E a torcida do Corinthians comemora o segundo gol aqui na arena. Fagner. Corinthians 2 a 0 no Barilha. O Guerreiro já abriu ali pela direita. Renato está rolando exatamente para ele. Arrumou, vai bater. Bateu! Gol! É, Guerreiro é Corinthians aqui na arena. Treze minutos. Dois minutos depois do gol do Fagner. O Guerreiro estava querendo fazer. Arriscou de longe agora há pouco. E recebeu essa bola com açúcar do Renato Augusto. Lá no meio para o Guerreiro. Bola para o Ralf. Tiago Gomes. Ele ganhou a parada! Em cima, bom goleiro Marcelo. Que jogada bonita agora do Ralf. É daquelas, Willian, que a gente diz assim. Merecia o gol, né? Pensei que ele ia até tocar colocado. Queria bater forte. De pé direito, ele mandou a bola para o Jadson com o peito. Ajeitou lá para o Guerreiro. Olha o toque, que devolução espetacular. Ele bate, o Marcelo defende. Jogadas de efeito. Jogadas bonitas aqui por parte do Corinthians, hein? O Lagueiro do Marília tentou fazer a linha. E se ele toca, o Emerson entrava sozinho. Mas não... Olha o Guerreiro. Bola ajeitada aqui para o Gil. Jadson. Volta para ele. Belo toque. Vai tocando de primeiro o Corinthians. Guerreiro. Ralf. E a torcida aproveita o estimbalo e vai no Olé aqui. Na Arena Corinthians. No toque de bola da posse do Corinthians. Ralf tentando para o Guerreiro. Besta saber como é que os jogadores do Marília vão reagir. Gil. Felipe. Fagner. Dá uma conferida aí. São 34 minutos do segundo tempo. Damiro tocando para o Fábio Santos. Guerreiro. Fábio Santos e Guerreiro. Damiro está entrando. Deu um toque atrás para o Guerreiro. De primeira para o Jadson. Ajeitou. Bateu. E levou o perigo. E esse é o Ralf. E olha só a bola do Ralf. Ralf. Tem a sobra. E o Guerreiro acabou furando ali na pequena área. O Bandeira estava marcando impedimento também. Já não estava valendo. Mas que lance curioso, né? O Ralf deu um chutão lá do meio do campo. E quase que ele faz o gol, hein? Incrível. Vamos ver, ó. Ele chega e dá um chutão. Qual o desespero do goleiro, ó. E o assistente demorou. O Alex Kahn demorou a marcar o impedimento do Fábio. E o Parque do Bolivar. Olha só. E o o bar.